A CIDADE NO BRASIL Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio vai contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. A CIDADE NO BRASIL O juiz é caprichoso no relógio ali. Bola em jogo para você ligado na Globo. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Soares Estava em posição de impedimento. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Esquece a bola. Ataca somente o adversário. Falta muito, claro. Um erro grande da arbitragem. Foi falta dele. A gente ouviu lá no fundo a torcida chiando. Não é exclusividade de torcida A ou B. Todas tiam em todas as faltas marcadas. Contra os seus times, claro. Fica com o espaço. Ganha um arremesso lateral. Pela direita. Vai cruzar para dentro da área. Tem a chance do chute para o gol. A bola parece espirrada. Mais do que um passe de um companheiro para o outro. Faz o corte. Kevin. Sim, roscou todo no lance individual. Ele marca a falta Bola parece espirrada Mais do que um passe De um companheiro para o outro Desloca de maneira irregular Recuperou a bola Ele vai para cima mesmo Olha que boa bola Nas costas da zaga É intensa a disputa Por cada bola Recabação não falta Bola em jogo Começa o segundo tempo Tem a chance do chute para o gol E agora E o juiz da pênalti Foi sem intenção Ele está dizendo Quando ele diz foi sem intenção Ele já está confessando Olha o lance aí Gaciba O juiz acerta Para o gol 1 a 0 Resta agora A consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Sempre ali ó Na intermediária Nem tão perto da grande área E o goleiro fica com a bola Agora sim o toque saiu 15 minutos Brigou Dividiu O juiz mandou seguir Aí tomou Um chega para lá Tomou a falta Olha lá como a falta Ela é assintosa E ela é feita Para evitar o ataque Não é centrada Só marcou a falta Perdeu o lance Ficou no chão Ficou sem a bola Marca uma falta Perigosa Para dentro da área A bola Toque de cabeça Suárez Aspas Bola perigosa A posição é boa Essa vai se perder Pela linha de fundo Fica o tiro de meta Globo Agente Se liga em você Johnson Cuidado Para a pele Da mulher Dá para bater no gol Ô Caio Você gosta Quando o jogador Vibra assim Quando ele consegue Jogar a bola Para fora Ou é um pouquinho De exagero Eu acho que tem Um pouquinho De exagero O juiz está dando Pénalty O árbitro Não titubeou Não teve dúvida Chegou e marcou O juiz está dando Pénalty O árbitro Não titubeou Não teve dúvida Chegou e marcou Ele vai para a câmara E o gol Gol É um cara que passa bem E o outro que tem velocidade É o jogador mais perigoso Fez o gol E tem criado as melhores chances Foi falta em cima dele E ela vai embora Pela linha de fundo Globo A gente se liga em você Skoll Redondo É voltar com segurança Pegue um ônibus Domina Vidal Sempre ali E o árbitro apita Termina o jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri